Quem estava no litoral paulista, especificamente em Praia Grande na manhã deste domingo, foi surpreendido por um pequeno avião passando com um cartaz. Com o escudo do Botafogo e um cartaz escrito Te Buscamos em Casa. Era uma provocação de torcedores ao São Paulo, após a classificação alvinegra nas quartas de final da Comebol Libertadores. Na última semana, antes do jogo de ida, a torcida do clube paulista preparou um avião, que sobrevoou a praia de Copacabana com o recado, tradição não se compra. Os botafoguenses então deram o troco. Além da frase, o cartaz também tinha o escudo do Botafogo e uma imagem do Morumbis. O avião tinha a previsão de sobrevoar ainda, as praias de Itanhaém, Mongaguá, São Vicente, Santos e Guarujá. Compartilhe sua opinião nos comentários. E se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o glorioso. cks no vào. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.